A reunião é muito positiva, por mais que os ministros conversem com os parlamentares, sempre que a presidenta da república tem a possibilidade de falar com os líderes, cria uma relação diferenciada. Então, ouvir dos ministros é importante, mas ouvir da presidenta é mais importante ainda. Os ministros ouvirem o que os parlamentares e os líderes da base têm a dizer é importante. A presidenta da república ouvir é mais importante ainda. A presidenta colocou uma série de questões do nosso projeto, discutimos qual o sentido das medidas de ajuste que estamos fazendo, um ajuste que é para retomarmos o mais rapidamente possível o crescimento econômico, a manutenção do nosso projeto de desenvolvimento, inclusão social, a manutenção do nosso projeto de desenvolvimento do país. Discutimos também medidas que o governo deverá encaminhar brevemente. Obviamente, não discutimos os mínimos detalhes, mas uma pauta que o governo deve encaminhar em breve ao Congresso Nacional ou anunciar à sociedade, como as novas regras com Minha Casa Minha Vida, os investimentos do PAC, um conjunto de questões macroeconômicas, o aspecto da educação, as ideias que o governo vem trabalhando para a educação. Então, uma agenda bastante ampla. E os líderes fizeram várias sugestões da presidenta, a presidenta anotou várias dessas sugestões e nós combinamos, o mais importante eu creio que é isso, combinamos uma sistematicidade dessas reuniões, tanto com os líderes do governo, tanto com os líderes dos partidos da base na Câmara, como com os líderes dos partidos da base no Senado. Nós faremos reuniões mensais, a presidenta fará reuniões mensais com os líderes da base no Senado e na Câmara. Também assumimos o compromisso de medidas, obviamente que medidas que não tenham impactos maiores na economia, todo mundo vai compreender que questões, por exemplo, ligadas ao sistema financeiro, ligadas à Bolsa de Valores, que eventualmente têm que ser tomadas, elas têm que ser implementadas sem aviso prévio, digamos assim, mas as medidas que não têm esse caráter de nós discutirmos com a base aliada previamente essas medidas. A presidente chegou a comentar sobre o comportamento do presidente do Senado, Renan Calheiros, a expressar alguma medida aí para tentar sanar essa... Deixa eu aproveitar, rapidinho, se o governo planeja alguma ação específica em relação ao Renan, de aproximação, ou assim? Não, a gente nunca deixou de conversar com o presidente Renan. Eu, ontem de manhã mesmo, falei com o presidente Renan, né? E ele falou que ia rejeitar? Não, 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 não nos alertou disso, não. Quando nós recebemos a informação de que ele estava com essa intenção, até foi o senador Romero Jucá que me avisou, olha, ligue para o Renan. Eu liguei e ele já coincidiu justamente na hora que ele estava na reunião do Colégio de Líderes, comunicando a decisão dele, né? Mas nós, obviamente, precisamos intensificar o debate, né? Nós já encaminhamos um projeto de lei em urgência constitucional para que a medida seja debatida pelo Congresso Nacional. Por que ele decidiu isso? Ele decidiu por quê? Ele informou por que ele decidiu isso? Não, depois disso não, né? Quer dizer, ele disse, disse inclusive no plenário, né? Mas o senhor conversou com ele? Não, eu conversei com ele de manhã, depois disso nós não conversamos, né? Hoje, no Colégio de Líderes foi possível. Ontem de manhã eu conversei com ele antes desses episódios, né? Ele fez isso pelas razões que ele justificou. Ele disse que entendia que não deveria admitir a admissibilidade porque entendia que não era uma matéria que teria urgência pelo aspecto da noventena e que ele entendia que, portanto, ele não tinha que fazer a admissibilidade. É uma questão que, sem sombra de dúvidas, faz parte de um partido da base. Nós não consideramos o presidente Renan um adversário, consideramos o presidente Renan um parlamentar e um presidente do Senado que faz parte do partido do vice-presidente da República, que faz parte dos partidos que compõem o nosso governo. Mas estremece em relação ao ministro? Olha, se estremece ou não estremece em relação, eu acho que o que nós temos que fazer é dialogar com ele, conversar com ele. Hoje de manhã ainda não liguei para ele, porque eu estive envolvido desde de manhã muito cedo com reuniões. Você deve ligar em dois? Agora, de tarde, eu devo ligar a ele. Mas não é uma falta, ministro, só que aconteceu uma negação antes? Foi uma divergência, obviamente, né? Foi uma divergência quanto ao procedimento. Para o ministro, o governo está consciente das insatisfações do senador Renan Galeiros? Quais são essas insatisfações? Olha, se alguém tem insatisfação, só tem um jeito, é sentar, conversar e ouvir, eventualmente, essas insatisfações. O que se diz no Congresso é que ele já teria externado algumas ao governo. Ele teria dito claramente, inclusive, quando ele disse que não iria alcançar lá no Palácio do Alvorado, o governo já conhecia as insatisfações. O governo subestimou essas insatisfações. E elas têm a ver com a Operação Lava Jato? Olha, a Operação Lava Jato, obviamente, que causa, digamos assim, apreensão, ansiedade no Congresso Nacional. Seria inegável dizer que não. É evidente que há um clima de apreensão, há um clima de preocupação. Há muita especulação em torno desse tema, né? Inclusive, o que alguns veículos de comunicação dizem hoje, que são interpretações que são feitas, não que os veículos tenham inventado coisa alguma, mas são interpretações que alguns fazem, não há absolutamente nenhuma possibilidade do governo incluir ou tirar alguém da lista. Até porque isso significaria fazer uma especulação de que o Ministério Público possa ser influenciado e não teria autonomia e independência em relação a isso. Então, não tem a menor possibilidade do governo incluir nisso, né? Até porque o Ministério Público tem toda a autonomia para fazer a sua investigação e fazer os seus procedimentos. E também não é verdade que o governo tem intenção na fragilização do Congresso. Muito antes, pelo contrário. Quem está num governo, o que mais quer é estabilidade. Então, instituições democráticas estáveis são o objetivo de qualquer governo. E, obviamente, o nosso governo tem o maior interesse possível de que a Câmara e o Senado tenham estabilidade política. Nós não temos interesse algum na fragilização da Câmara e do Senado. Muito antes, pelo contrário. E queremos fazer esse debate da investigação da corrupção no nosso país de forma tranquila, né? Dando a possibilidade de quem for incluído numa lista, obviamente, isso é do Estado Democrático de Direito. Se alguém vai ser investigado, obviamente que essa investigação tem que ser rápida, segura, para que as pessoas depois, se eventualmente houver alguma denúncia, as pessoas poderem fazer a sua defesa. Até o presente momento, não tem ninguém denunciado. Então, também acho que tem que ter cuidado com as afirmações que são feitas. Mas a lista, com certeza, influenciará, por exemplo, na decisão aí para a segunda escalão, as pessoas que serão nomeadas, quer dizer, a presidente Dilma, terá que levar em conta essa investigação. Olha, nós vamos formar o segundo escalão, o terceiro escalão, da forma como já foi anunciado. Buscando equilíbrio entre os partidos que compõem o governo, buscando que as pessoas tenham capacidade, conhecimento para tocar a área para a qual forem indicadas. E tem um histórico de probidade. Isso a gente já anunciou, não muda em absolutamente nada essa questão. Ministro, você acha que a atual situação política, né? A situação da Bajaco, a presença de reticulou na sua base, com alguns deles que ainda nem se conhecem direito, com algumas contrapostas de política, isso aí bota em risco o ajuste fiscal que o governo precisa no Congresso? Olha, hoje, por exemplo, já botou em atraso uma das medidas. Os líderes já, se eventualmente alguns não se conheciam, já se conhecem. Nós temos feito reuniões semanais com o Colégio de Líderes, né? Temos feito reuniões semanais, já discutimos várias medidas com o Colégio de Líderes da base. Há um contato permanente, né? Ali, eu diria que, inclusive, ontem, por exemplo, nós temos certeza que, se fossem votados os vetos na sessão do Congresso, nós teríamos condições de manutenção dos vetos, pela conversa que tivemos na reunião que fizemos de manhã com o Colégio de Líderes. Nós temos convicção disso, né? Quanto à questão de atrasar as medidas, veja bem, no momento que tu manda um projeto de lei em urgência constitucional, ele tem prazo para tramitação, se depois ele tranca a pauta, né? É óbvio que, depois de votado, tem ainda a noventena, né? Agora, nós temos segurança de que o superávit primário será cumprido. Por uma razão muito simples. O principal do superávit primário, o governo já está fazendo. Nós temos uma autorização para... O Congresso já nos deu autorização para, enquanto não é votado a lei orçamentária, nós podemos utilizar um 12 avos, né? Nós estamos utilizando um 18 avos, né? Nós estamos fazendo uma economia de 33% superior, inclusive, à autorização que a gente tem. O governo já começou a fazer as medidas de ajuste fiscal ainda no final do ano passado. Vamos relembrar algumas delas aqui para deixar muito claro, né? Nós, nesse período de tempo, tanto criamos algumas medidas que aumentam a receita, como fizemos medidas que reduzem gastos. O principal do ajuste fiscal é em cima dos gastos do governo. Assim que a lei orçamentária anual for votada, o Ministério do Planejamento fará o decreto de programação orçamentária para cumprir com o ajuste fiscal. Então, essas medidas que usam pelo Congresso, elas não são importantes? Elas são importantes mais no longo prazo que no curto prazo, porque elas são, como a gente tem dito desde o primeiro momento, que elas são medidas de ajustes para fazer correções em benefícios que são direitos dos trabalhadores brasileiros. E nós queremos que os fundos que lastreiam esses direitos tenham sustentabilidade ao longo do tempo, num período em que a população brasileira teve uma transição demográfica, em que o Brasil é outro Brasil, com um salário mínimo muito maior do que era no passado, com um emprego formal muito maior do que era no passado, com programas sociais que não existiam e hoje em dia existem. Então, nós queremos sustentabilidade ao longo do tempo, para que o FAT, para que o Fundo de Garantia, para que o Fundo do Regime Geral de Previdência tenha sustentabilidade. Mas aqui, o que eu vou editando medidas provisórias? Inclusive, é da sexta-feira, aparentando ter urgência e relevância. Nós editamos as medidas provisórias para que elas tenham eficácia, de forma imediata. E vamos deixar muito claro isso. Nós queremos fazer um debate. 74% do seguro-desemprego é o primeiro emprego, e é nos primeiros seis meses. Num momento em que nós temos a política de pleno emprego no Brasil. Então, nós queremos fazer aperfeiçoamentos, para que o FAT tenha, obviamente, sustentabilidade. Então, nós estamos fazendo as medidas de ajuste fiscal. O principal do ajuste fiscal é em cortes de gastos do governo, mas também nós queremos ter sustentabilidade ao longo do prazo. Não há risco nenhum do governo não cumprir o primário de 1,2% que ele fixou. Nenhum. Então, se eventualmente o Congresso Nacional fizer algum ajuste, nas medidas que nós encaminhamos, faz algum ajuste, faz alguma emenda, num processo de negociação, que não é exatamente aquilo que o governo encaminhou, encaminhou na proposta original, isso, obviamente, será ajustado no corte de outros gastos. Não há problema nenhum. Então, nós estamos aqui deixando claro que o superávit primário de 1,2%, ele não tem risco de não ser cumprido. Que esta é a questão central. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto